Piquenique no Pacaembu é a primeira vez que Luana entra em campo e vem preparadíssima. Aqui é uma emilha que eu ganhei. Ah, e aqui água, biscoito, chapéu. Caneta, papéis prazo de outubro. O jogo pra ela começa antes, ao lado do irmão e de uma centena de outros meninos, ela espera o time. E lá vem o Corinthians. É uma festa, mas pra ela fica faltando alguma coisa. Outubro, eu não... não deu. É porque eu não trouxe papel. E pro começo do jogo, o que falta é iluminação. Uma parte dos refletores não funciona. As luzes não foram acesas, né? Agora a gente vai botar pro vestiário pra ver se vai ter jogo. Se tiver, a gente volta pro campo. Quase uma hora depois, a situação é resolvida. Tô no vestiário, batendo bola, tamo aguardando, né? Já são quentes? Já mais do que quente, né? Já tá dobrando o fio já. Esse superaquecimento das duas equipes altera a voltagem do jogo. É um choque elétrico nas duas defesas. A pressão corintiana tem força, mas o ataque do Internacional tem feijão. Com habilidade, ele faz 1 a 0 o Inter. Energia pra recuperar e perna pra correr, o Corinthians tem. Mas pontaria pra acertar e um pouquinho de sorte pra bola entrar, o Corinthians não tem. Mas tem o segundo tempo. Tem a torcida e tem também, finalmente, um ataque de toque certo. E um certíssimo garoto, o Wilson, pra fazer o seu primeiro gol no time profissional. 1 a 1. Inesquecível, claro. Tanto quanto o segundo. Mais um ataque perfeito. Tudo certinho. E ele, de novo, também no lugar certo. E no mesmo jogo, o segundo gol na carreira profissional. 2 a 1. Inesquecível. E a pressão continua. Só que agora o cruzamento encontra um outro garoto. Agora com 16 anos. Jô. O terceiro gol do Corinthians. É claro, é o primeiríssimo dele. A virada em cima do Inter. É também uma virada para os dois novos nomes do ataque corintiano. Há poucos dias, os dois tremiam de medo. Soavam frio com a possibilidade não de entrar em campo e jogar pelo Corinthians, mas com as entrevistas que teriam que dar antes e depois das partidas. Mas depois do jogo de hoje, essa história vai mudar. Agora essa timidez aí vai sumir. Vou dar várias entrevistas. Muitas e muitas. Muitas várias. E são várias, muitas. São tantas entrevistas quase ao mesmo tempo. Estava chegando o João e o Wilson. Estava chegando o João e o Wilson.